Sucesso em uma bacaça, velho! Ficou, irmão? Ah, que legal! Ficou lente pra você filmar? Estou filmando! Oh, irmão! Olha aqui! Olha aqui! Olha os caras! Mais dois! Olha isso! Tem todo mundo aí, parceiro! Nessa... Nessa... Nossa! Tem um forte, irmão! Oh! Por que se bater forte, irmão? Sai, irmão! É, irmão! Se bater forte! Sai, irmão! Se bater forte! Ouça! Não! O pessoal que parava sofre, rapa! O Mano tá doando… São os caras que você põe, então vai tirar onda mesmo!